Fora, completamente fora da casa. 70 mil reais, galera, nesse Corolla, não. Carro tá caro ou não? Isso é uma discussão que a gente vai falar num vídeo, num podcast de terça-feira, então já se prepara, ativa as notificações agora, porque amanhã sai um vídeo falando sobre isso, você vai ter mais informações lá. Mas, sempre tem alguns pontos fora da curva, seja pro barato, seja pro caro, e aí a gente chega também nos pontos absurdos. E nesse vídeo eu separei três anúncios completamente absurdos, pra vocês observarem e fugirem desse tipo de situação, beleza, galera? Então, aproveita agora pra deixar o like nesse vídeo, e também se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, se você tá chegando agora, se inscreve no canal, dessa forma você não vai perder nenhuma, mas absolutamente nenhuma dica, nenhum conhecimento do universo automotivo que eu, Lucas Cristin, engenheiro automotivo, vou passar pra você. Roda a vinheta e a gente se vê daqui a pouco. Fala, galera, beleza? Eu sou o Lucas Cristin, engenheiro automotivo, fundador da Grifos Motorsports, e esse, galera, é o canal da Grifos, o canal onde você aprende absolutamente tudo sobre o universo automotivo, e no vídeo de hoje eu trouxe três anúncios que são completamente absurdos. Completamente absurdos por quê? Porque os carros não condizam, o preço, né, que a pessoa valorizou o seu bem ali, não condiz com a realidade, muito menos com o produto apresentado, e eu vou trazer agora pra vocês. Primeiro anúncio, tá aí na tela, vocês podem observar, é um Honda Civic 1.7 LXL, 16 válvulas, com 61 mil quilômetros rodados, vocês estão olhando aqui, ele é 2005 o ano, de acordo com o proprietário, foi feito todas as revisões da concessionária, dentro do prazo e tudo mais. Todo original, muito bem cuidado. Agora, galera, 70 mil reais em um carro que a FIPE tá custando, tá dizendo que é 21, e que realmente se o cara cuidou bem, tem quilometragem baixa, deveria custar quanto? 25, no máximo, estourando 30 mil reais, o cara tá pedindo 70 mil reais. Galera, é muito dinheiro num Honda Civic, você consegue comprar um Honda Civic com mais ou menos a mesma quilometragem, só que muito, mas absolutamente muito mais novo, até porque esse carro tá beirando os 20 anos já, né, a gente tá perto de 2025, e é complicado você pagar 70 mil reais em um Honda Civic. O carro é ruim? Nem um pouco, galera, é um carro muito bom, ele tem um motor 1.7 de 130 cavalos, tem um câmbio automático da Honda já conhecido por muita gente, fácil de manter, não vai ter muito prejuízo com relação a isso, de certa forma, é econômico, vai fazer ali por volta de 11 na cidade, perto dos 14 na estrada, não tem um desempenho muito assim, nossa, meu Deus, que desempenho, na verdade, até ruim, 13,2 segundos no 0 a 100, mas tem 402 litros de porta-malas, é um carro que usa pneus aro 15, então você tem ali um baixo custo de aquisição dos pneus, e outros tipos de acessórios que você pode comprar, é um carro interessante. Se você pagar até 30 mil reais nesse carro, mais do que 30 mil reais em qualquer Civic dessa geração, galera, foge, foge porque é preju, não vale a pena, beleza? E esse daqui, com certeza, não é pra você comprar. O anunciante, o dono do, o propriedário do carro até colocou aqui, ó, carro para colecionador. Bom, eu não sei quem é que coleciona a Honda Civic 2005, talvez se fosse uma versão japonesa, japonesa, com o volante do lado direito, né? Até quem sabe pudesse custar esses 70 mil, mas não, galera, não... Não, não dá. Bom, continuando no Japão, a gente vai para um outro exemplar, quase 10 anos mais velho, a gente está falando do Corolla. Tem uma pessoa, né, um proprietário vendendo um Corolla, ano 96, com 35 mil quilômetros rodados, realmente rodou muito pouco, e aí você pode ter alguns certos problemas por ter rodado tão pouco, porque o carro é uma máquina feita para funcionar. Ela é feita para rodar. Então, se o carro não roda, muitas peças que funcionam melhor ou que são projetadas para funcionar se movimentando, vão ter desgastes indevidos, né, que era para funcionar e não funciona. Então, você vai ter problemas com essas peças. Ele rodou muito pouco, provavelmente algumas peças ali você vai precisar fazer a manutenção. E um carro 96 vai ser bem difícil achar essas peças. E R$30 mil no Corolla 96. Ele está belhando os 30 anos de idade, galera. Falta pouco para ele chegar em 30 anos, está com 25 anos. Como eu falei, carros são feitos para rodar. Então, se você roda muito pouco, isso requer manutenções de garagem, o que é um pouco caro. Então, não sei se você vai, não vai ter surpresas com esse carro, muito provável que sim. Não faz o menor sentido cobrar R$70 mil, mesmo que seja um Corolla muito bom, assim, no caso. O carro é ruim? Não. Se você achar um Corolla 96 e pagar a FIPE, a FIPE está em R$11 mil, galera. R$11 mil é a FIPE dele. Por volta de R$15 mil, você deve conseguir uma unidade do Corolla também. Talvez até menos do que a FIPE, mas, por exemplo, com baixo quilometragem igual a essa, se você pagasse R$20 mil, seria quase o dobro da FIPE, já estaria excelente para você. E é um carro muito bom, é um carro que tem um motor 1.8 de 115 cavalos, não tem nossa, não é muita potência, mas é justo. O câmbio automático é um câmbio acertado para a época, né? Hoje já é um câmbio bem, bem datado, de quatro marchas, né? Mas, para a época, era muito bom. O Zé 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 está lá também, na mesma casa do Civic, dos 13,5 segundos, com 321 litros de porta-malas, um porta-malas de hatch médio, né? Não é um porta-malas muito grande, mas tem bastante conforto, né? Você tem ali um acabamento interessante na parte de dentro. Mas, galera, olha, não dá, literalmente não dá para pagar R$70 mil nessa unidade. Ele poderia estar zero quilômetro, que seria prejuízo. Muito prejuízo para você pagar mais de R$30 mil, nesse carro, por exemplo, se ele fosse zero quilômetro. Então, assim, o carro pode estar absolutamente impecável, zero quilômetro. Ele deveria custar, no máximo, R$30 mil. R$30 mil é o valor máximo, você vai pagar no Corolla R$96 mil. Por quê? Porque não tem nenhum apelo de esportividade, nenhum apelo de clássico, por exemplo, a um carro único no Brasil, ou algo do tipo. Não, não é. Tem vários dele, alguns bem sucateados, claro, mas existem vários desses carros e, com certeza, não vale esse valor todo. Mas é um bom carro, se você está pensando em um carro mais antigo, com uma manutenção bem justa, bem ok para a qualidade do carro que você está tendo, vale a pena se você pagar R$11 mil, R$12 mil, R$15 mil no máximo em um carro com até 200 mil quilômetros rodados, mais ou menos. Mais do que isso, só se o carro realmente estiver muito bom, for muito bem cuidado. O último carro que eu sempre falei para vocês é um Jeep Jeroki, originalmente 4.0, eu vou falar aqui a ficha técnica para vocês, 4.0, 6 em linha, é um motor muito interessante da Jeep, 177 cavalos de potência, ele tem um porta-malas de 420 litros e fazia um 0 a 112 segundos. É um carro bem beberrão, bem beberrão mesmo, fazia na média de 5 na cidade e 7 na estrada e o proprietário desse Jeep fez uma modificação, então ele restaurou, dizendo ele, aqui de acordo com o anúncio, o Jeep foi completamente restaurado, foi pintado na cor Mojave Sand, do catálogo da Mopal de 2016, o motor teve a cilindrada aumentada, então é um stroker, passou para 4.7, isso quer dizer, bebe ainda mais, com o kit todo forjado, então vocês vão ver nas imagens, biela, vira-prequim, tudo forjado, TBI de 70 milímetros, velas irídia, de um capo de vela, distribuidor, duas baterias com relé náutico, tem toda uma preparação para off-road. E aí galera, vocês podem ver que é um carro todo preparado para trilha, mas olha lá, 70 mil reais, se é que é uma preparação vale tanto assim, vamos ver algumas imagens aqui que eu vou comentar mais sobre o carro. A FIP do carro está por volta de 20 mil, então você encontraria algumas unidades em uso urbano, não foi colocado em trilha nem nada, por volta de 19, 18 mil, até menos, e aí você poderia você mesmo fazer a restauração e colocar todos esses acessórios que foram colocados no carro. Está feio? Não, o carro está realmente bem interessante, está bonito, a cor não é das melhores, é uma cor bem... Bom, comenta aí o que você achou dessa cor, eu quero ler esses comentários e rir bastante o que você acha dessa cor, mas foi sim restaurado, vocês estão vendo, biela, pistão, vira-brequim, o escape foi dimensionado, realmente foi um bom trabalho de preparação para a trilha, ficou bonito? Ficou? Suspensão está legal? Está legal. Você está vendo um pneu realmente de trilha? Tá. Vale 70 mil? Não, não vale galera, não vale 70 mil, você encontra outros carros de outras preparadoras 4x4 que vão ter um carro bem parecido com esse, talvez com um motor menor, mas com tanto torque quanto e que vai ser mais ok para a proposta do carro e por um valor bem menor do que 70 mil reais, então 70 mil reais está fora da casinha, essa preparação toda, mesmo que ele tenha colocado aqui 20 mil reais de restauração mais alguma coisa para o carro ficar legal e mais 30 mil reais de equipamentos e você não recupera o valor do carro, você ia vender por esse valor, o valor da restauração mais os 30 mil reais de equipamento seria 50 mil reais nesse carro, 70 mil reais está realmente fora da casinha, não dá, está muito bonito, foi um bom trabalho de preparação, o carro ficou legal, mas não dá, 70 mil reais nesse carro, olha galera, infelizmente não dá, é porque você pode pegar, pegar esses 70 mil reais se você tiver tempo e gostar, claro, de trilha, o que você faz? Você compra um Cherokee, você compra, existe Tracker que o pessoal prepara, Suzuki, com motores diesel, você procura um carro com motor diesel que vai ter bastante torque, antigo, e faz o que? Compre o carro, restaura, coloca todos esses equipamentos e aí você vai gastar, assim, por volta de 70 mil, mas você deixou o carro do jeito que você quis, você teve todo aquele tempo dedicado ao projeto, tudo para se divertir com o seu brinquedo, é muito mais interessante do que comprar esse cheiro aqui, até porque você não sabe como foi feito e nem se depois foi utilizado, porque a proposta aqui talvez ele deve ter colocado na trilha, se ele fez todo esse trabalho para não colocar o carro na trilha, não faz o menor sentido, faz o menor sentido. E aí, o que você achou desses anúncios? Você gostou desse quadro? Quer saber mais? de outros anúncios da galera que realmente viaja na maionese colocando valores que são completamente absurdos para o mercado e também, se o carro está caro ou não, comenta aí, eu quero saber tudo isso de vocês, comenta agora que eu vou ler os comentários e se vocês gostaram desse quadro, com certeza eu vou trazer mais, é muito legal trazer esse conteúdo. Esses anúncios eu encontrei montando a lista para vocês de cinco carros de luxo que são baratos de manter que você pode conferir aqui e você pode aproveitar agora também para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e quando sair um novo conteúdo sobre anúncios absurdos você vai recebendo a notificação do seu celular. Muito obrigado pela presença de vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera!